Item de número 18 O processo número 48500-0583 de 2015 Requerimento administrativo interposto pela CPFL transmissão Piracicaba SA com vistas a postergação da data de entrada em operação comercial da subestação Piracicaba O relator diretor Reivi Barros dos Santos a um pedido de sustentação oral para este item O leilão de autógrafo da concessão para construção, operação e manutenção das instalações que compõem o lote C do edital do leilão 007 de 2012 teve como vencedor a CPFL geração de energia SA que constituiu a CPFL transmissão Piracicaba SA que em 25 de março de 2013 celebrou o contrato de concessão de transmissão número 03 de 2013 O empreendimento compreende as instalações de transmissão localizadas no estado de São Paulo compostas pelas subestações Piracicaba, uma subestação de 440-138-13.8 constituída de 6 transformadores, mais um de reserva, cuja potência é de 133 MVA e pelo trecho de linha de transmissão em 440 KV circuito duplo compreendido entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão em 440 KV Araraquara Santa Bárbara do Oeste e a SE Piracicaba As instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial em 25 de dezembro de 2014 considerando o prazo de 22 meses a data de assinatura do contrato de concessão Em 26 de novembro de 2014, a transmissora durante a reunião com a SCT apresentou a evolução das obras da SE Piracicaba e informou que solicitaria a alteração da data de entrada em operação comercial dos empreendimentos autorgados a ela Em 11 de dezembro de 2014, a CPFL transmissão Piracicaba SA através da carta GE 035-2014 solicitou pós-terregação da data de entrada em operação comercial da SE Piracicaba Em 19 de fevereiro de 2015, a SCT, através da nota técnica 040 de 2015 apresentou análise do assunto e encaminhou o processo para a decisão da diretoria Em março de 2015, o processo foi distribuído Em 16 de abril, a minha assessoria emitiu o memorando 132 solicitando análise da PGE em relação às alegações da transmissora e em resposta, a Procuradoria emitiu o parceiro número 0522 de 2015 o parceiro foi emitido em 19 de agosto de 2015 Em 19 de novembro de 2015, recebi o requerente reunião ao relatório A ostentação oral será feita pelo Sr. André Edelstein representante da CPFL transmissão Piracicaba Bom dia a todos, Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral Trata-se aqui de um pedido de postergação do prazo de entrada em operação da substação Piracicaba, motivado essencialmente por um atraso absolutamente inédito e atípico do poder público na tramitação do pedido de obtenção do REID formulado pelo empreendedor O caso é bastante especial, as circunstâncias envolvidas foram inéditas como eu coloquei, então eu peço muita atenção dos senhores para tratar esse caso de maneira diferente do entendimento comum e conhecido por parte dessa agência com relação a esse tipo de pedido de postergação do prazo para entrada em operação de empreendimentos Pode passar, por favor Para iniciar aqui a nossa discussão, é importante passar pelos fatos que por si só já revelam a situação a que foi submetida a empresa e a dificuldade que motivou ela a solicitar a postergação do prazo para entrar em operação comercial Pois bem, o leilão foi realizado no final de 2012, em 19 de dezembro de 2012 Um mês e meio depois, no final de janeiro de 2013 foi publicado o aviso de homologação e adjudicação De posse dessa publicação, a empresa muito diligentemente valente-se de uma faculdade então prevista na legislação que disciplinava o processo de enquadramento dos pedidos dos projetos do REID Apenas oito dias ocorrida essa publicação antes mesmo de ter recebido a outorga, a concessão, o contrário de concessão qualquer ato dando-lhe efetivamente a titularidade do projeto valendo-se dessa faculdade prevista na resolução que disciplinava a época a tramitação do REID, a empresa já reuniu toda a documentação e conseguiu em oito dias apresentar o seu pedido junto à ANEL O pedido foi apresentado com toda a documentação necessária tanto é que em apenas oito dias o processo foi instruído pela ANEL e encaminhado ao Ministério para a publicação da portaria de enquadramento E aí se instaurou um impasse que eu vou detalhar um pouco adiante entre o Ministério e a Receita com relação a uma obrigação imposta ao Ministério de publicação de informações, disponibilização de informações à Receita Federal o que a levou, ao que tudo indica, a paralisar todos os processos de aprovação no REID por durante nove meses Vejam bem, senhores, durante nove meses não houve qualquer aprovação de nenhum projeto do setor elétrico por parte do Ministério de Minas e Energia A empreendedora se encontrou justamente nessa situação uma vez que o processo dela chegou ao Ministério no dia 28 de fevereiro, como eu coloquei e a partir do dia 6 de março não houve nenhuma outra emissão de portaria de enquadramento de projetos no REID Então ela foi praticamente a primeira a ser atingida por essa situação atípica, inédita, vivenciada no setor elétrico A empresa, transcorrido dois meses praticamente dois meses dessa suspensão da falta de publicação da sua portaria comunicou o problema tanto para a ANEL como para o Ministério Realizou inúmeras gestões com vistas a equacionar o problema mas o fato é que a sua portaria somente veio a ser emitida pelo Ministério de Minas e Energia com atraso de 256 dias com relação ao prazo legalmente previsto na lei de processo administrativo De posse dessa portaria, prontamente, nove dias depois da publicação da portaria a empresa apresentou o pedido de habilitação à Receita Federal e finalmente conseguiu ter a publicação do ato declaratório executivo enquadrando no REID Vejam bem, senhores, como eu coloquei a situação fática aqui é crítica e é muito particular Durante um período muito longo de 6 de março de 2013 a 2 de dezembro de 2013 houve uma completa paralisação da publicação de todos de qualquer enquadramento de projetos no REID Veja-se que essa orientação que eu anunciei publicada, direcionada pelo Ministério da Fazenda ao Ministério de Minas e Energia ocorreu apenas 7 dias após a realização do leilão Então a empreendedora foi em cheio atingida por essa situação Como eu coloquei também o seu processo de enquadramento chegou ao Ministério 6 dias antes da data em que o Ministério parou de emitir qualquer ato de enquadramento de projetos no REID Como eu coloquei, é uma situação absolutamente atípica inédita e que por isso merece um tratamento especial Evidentemente Pode passar, por favor Isso daí foi amplamente divulgado à época pela mídia Aqui eu colei algumas notícias da época dos principais veículos de mídia como Estado de São Paulo, Valor Econômico e Revista Veja dando notícia desse travamento do enquadramento de projetos no REID na área de energia Estado de São Paulo Burocracia trava 76 projetos na área de energia Valor Econômico O REID e a negação ao usuflito do benefício Novamente o valor econômico Impasse trava benefício fiscal a elétricas Novamente o valor Receita interrompe a desoneração de obras Pode passar, por favor Valor Econômico novamente Exclusão de incentivos para o setor elétrico afeta projetos que somam 800 megas E a mesma linha a revista Veja indicando que a burocracia trava 76 projetos na área de energia Vejam, senhores Foi uma situação completamente inimaginável A empresa confiou que obteria o REID num prazo comum e corriqueiro A empresa reunia todas as condições para ser enquadrada Tanto é que o foi A empresa apresentou a documentação absolutamente em ordem Tanto é que o Anel tramitou o processo em apenas 20 dias Então fica muito claro que se trata de um evento alheio a qualquer área de gestão da empresa O que, pode passar, por favor O que se torna muito grave Porque a empresa se viu numa verdadeira No verdadeiro impasse Ela se sentiu absolutamente acuada Na medida em que, de um lado O edital de leilão prevê expressamente Que as receitas de referência definidas Contemplam o REID E ela, a empresa evidentemente confiando Que reunia todas as condições para habilitação Tanto é que foi habilitada Apresentou sua proposta considerando esse benefício E de outro lado O edital ainda expressamente estabeleceu Que não será admitida qualquer alteração Ou reivindicação futura Que vise modificar o valor ofertado Pela adesão ou não ao REID Em especial quanto ao desequilíbrio Econômico-financeiro do contrato Ou seja, a empresa não tinha como Se não conseguir sua habilitação ao REID Futuramente vir a reclamar Junto a essa agência O reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato Essa situação Ela era, de fato Impedia, de fato Que a empresa realizasse a obra Porque, de um lado Ela não tinha, como eu coloquei O direito a ter o reequilíbrio No caso de não ser habilitada E, de outro Pela legislação tributária Que disciplina o REID É previsto, obrigatoriamente Que os contratos Devem ser assinados Posteriormente A habilitação da empresa no REID Então, a empresa, de um lado Não tinha como reclamar Junto a essa agência Eventual reequilíbrio econômico-financeiro E, de outro lado Também não tinha como Assinar o contrato e realizar a obra Porque ela teria a perda Da possibilidade de fruição do benefício Senhores diretores Eu pergunto É razoável imputar empreendedor Esse risco Nessa circunstância? Essa responsabilidade Nessa circunstância? Me parece que não Me parece que Se penalizar a empresa Caracterizaria um verdadeiro desestímulo Ao investimento A realização de novas obras E ofensa aos princípios Da boa-fé E segurança jurídica E confiança dos cidadãos Pode passar, por favor Nesse sentido O que se espera dessa agência É que a questão seja Olhada e analisada De forma especial Já que a situação Foi verdadeiramente atípica Inédita E que se adote, por exemplo A orientação já Que já foi Promovida por essa agência Num caso análogo Envolvendo os atrasos De projetos De PCH Que foram suspensos Por atos do poder público É conhecida por essa agência O caso De projetos que foram afetados Por um longo período De suspensão Do licenciamento Por atos do poder público E no qual Essa agência De maneira muito sensível Deliberou pela aprovação Da resolução 680 de 2015 Cujo relator Foi o próprio diretor Reive Barros Relator do presente caso Em que se recomenda E se determina Na verdade A edição De uma norma Para prever Que o licenciamento Ambiental Suspenso por ato Do poder público Asegure Para a recomposição Do prazo de autógrafo De forma a compensar A contagem Do prazo original Então o que se espera É a sensibilidade Dessa agência E uma orientação Similar Ao que foi praticado Nesse caso Lembrando aqui Que Que o projeto Já entrou Já entrou em operação Em 2 de julho De 2015 Antes até Dos 256 dias Que ela tem Enfim Que teria direito A iniciar a operação E que esse atraso Não gerou qualquer Dano Tanto A rede básica Como ao sistema De distribuição Ou aos consumidores Em última instância Os consumidores finais Isso está Atestado no processo Por meio de duas Correspondências Enviadas Pela concessionária De distribuição local E pela ONS Que atestam De maneira Contundente Que não houve Qualquer ocorrência Em razão do atraso Bem Posto isso O nosso pedido É que seja Considerada A postergação Do prazo De 256 dias Para início De entrada Em operação comercial De forma que seja Considerada A data de 7 de julho De 2015 Ou Em última instância Ao mínimo Que seja Afastada A imposição De qualquer Penalidade Em razão Do descumprimento Do cronograma Originalmente Estabelecido Para evitar Que a empresa Tenha Que passar Por um processo Fiscalizatório Punitivo E voltar Aqui Com base Nessa mesma Robusta argumentação Para se defender De um processo Desnecessário E que a nosso ver Não faria sentido Puni-la Com isso Eu mostro A última fotografia Das instalações Absolutamente Concluídas E operando Como eu coloquei Com antecedência De dois meses Com relação Ao prazo A que ela teria Direito Muito obrigado Procuradoria Procuradoria Reitero Aparecer 522 2015 Opinando No sentido De que O exame Do edital Das clausas Contratuais Indica Que o sucesso Ou não Na obtenção Do REID Não pode Interferir No rol De obrigações Ordinárias Previstas No contrato De concessão Ou seja Mesmo Sem enquadramento É obrigação Da transmissora Implantar A obra No cronograma Do contrato Assim A procuradoria Recomenda O indeferimento Do pedido De alteração Do cronograma Já que tal fato Não configura Como excludente Responsabilidade Análise De requerimento Administrativo Interposto Pela CPFL Transmissão Piracicaba SA Convistas A postergação Da data De entrada Em operação Comercial Da SE Piracicaba Bem como O reconhecimento Do excludente Responsabilidade Da empresa E a consequente Não aplicação De penalidades Regulatórias Em razão Do descumprimento Do cronograma Inicialmente Estabelecido A transmissora Alega Que o cronograma De implantação Da SE Piracicaba Foi prejudicado Devido A demora Da administração Pública Federal Teria havido Um atraso De 256 dias Para a conclusão Da análise Do seu pedido De enquadramento No regime Especial De incentivo Para o desenvolvimento Da infraestrutura Criado pela lei 11.488 De 2007 Segundo ela O edital De transmissão O 07 De 2012 Indicava A obrigatoriedade Do empreendedor Formular Seu preço Já considerando A aplicação Do referido Benefício Assim A demora Na concessão Do REID Impediu Que o cronograma Fosse Executado Conforme previsto No edital A esse respeito Cabe citar O trecho Do edital Que menciona O benefício Do REID Então nós temos Aí os dois parágrafos O 9.3.2 E o 9.3 Que diz que as receitas De referências Definidas Não contemplam O benefício Estabelecido Para a lei 11.488 De 2007 Que instituiu O REID Regulamentado Pelo decreto 6.144 De 2007 Alterado Pelo decreto 6.167 De 2007 E complementado Pela portaria Do ministério 263 E o 9.3.3 Não será Admitida Qualquer Alegação Ou reivindicação Futura Que vise Modificar O valor Ofertado Pela adesão Ou não Ao REID Ou pela Fruição Total Ou parcial Do benefício Independentemente Das razões Que tenham Levado E isso Em especial Quando Ao desequilíbrio Econômico Financeiro Do contrato De concessão Isso faz parte Da sessão 9 Da sessão De realização Do leilão As condições Financeiras Segundo o agente O atraso No cumprimento Do cronograma Teria se dado Em razão Da demora No deferimento Do REID Como o edital Não trazia A possibilidade De recomposição Financeira Pela não Obtenção Do benefício Independentemente Das razões A CPFL Preferiu Aguardar A concessão Do benefício Para dar Continuidade A obra De implantação Do empreendimento Mesmo que isso Implicasse Em atrasar As entradas Em operação Das instalações Assim A CPFL Não negou O descumprimento Do cronograma Mas tão somente Apresentou A situação De demora Do deferimento Do REID Como excludente Responsabilidade Para não observância Do prazo estabelecido Argumentando Que de fato Se configura Se configura Como atraso Provocado Por ato Do poder Público Pelendamente Destaco Que a alteração Do cronograma Não é Em sua essência Distinta De uma recompensão Financeira Uma vez Que altera O percentual De desconto Da RAP Quando devido Ao atraso A alteração Na equação Econômica Financeira Na prática Significa Uma modificação Na oferta Realizada No leilão Por causa Do REID O que é Vedado Pela cláusula 9.33 Do F.T.al Já citado Anteriormente Diferentemente Do argumento Apresentado Pela CPSL A alteração Do cronograma Neste caso Tem o mesmo Fim De uma recomposição Financeira O que é Vedado Pelo edital Do leilão Em sua avaliação A ECT Em sua avaliação A ECT emitiu A nota técnica 040 Em 2015 E concluiu Pela impossibilidade De deferimento Do pedido Uma vez Que o edital Do leilão Não traz A possibilidade De que haja Pedido de recomposição De prazo Na hipótese De insucesso Na obtenção Do benefício Do rei Sendo que a obtenção Do benefício É uma faculdade Do agente Além disso Reforça A ECT Que o contrato De concessão De transmissão 03-2013 Assinado Posteriormente Ao certame Não faz Alusão A obrigatoriedade De enquadramento Ao rei Como condição Para cumprimento Das obrigações Contratuais Contratuais Dentre as quais O cumprimento Do cronograma De implantação Assim Não havia Qualquer garantia No edital Ou no contrato De concessão Ao prazo Para o requerimento E obtenção Do referido Benefício Tampouco A menção De que A concessão Do benefício Era condição Para início Ou continuidade Das obras Em implantação Ao contrário É por conta E risco Da transmissora A missão De obter E recurso Financeiro Para a construção Do empreendimento Independentemente Do rei Tendo que O agente Pode optar Por participar Do certame Sem O benefício Fiscal E com isso Oferecer Um deságio Menor Na proposta De preço Segundo A SCT Não houve Nenhum ato Que possa ser Imputado Anel Ou poder Concedente Capaz De impedir A CPFL Transmissora Piracicaba SA De iniciar Ou dar Continuidade As obras De implantação Do empreendimento Orotorgado E nesse sentido Foi o entendimento Da SFR Que emitiu Memorando 80 De 2015 Que não reconheceu A necessidade De apreciação Do tempo Dispendido Pelo agente Para obtenção Do rei Que em virtude De tal fato Não está Entre os motivos Previstos Na contrato De concessão Para desejar Alteração Do cronograma De implantação Segundo a PGE Sendo ônus De obter O incentivo Fiscal Do agente Há situações Que se pode Considerar Que mesmo Atrasos Não provocados Por eles Podem ser Tratados Como fortuites Internos Sob o ponto De vista Da responsabilidade Contratual Assim o fato De a concessionária Suportar as consequências De alguns eventos Que não tenham Dado causa Isso no âmbito Da contratação Não é algo irregular Ou vedado Pelo ordenamento Jurídico Desde que Tais eventos Relacionem-se Com os riscos Envolvidos Na atividade Por ela Exercida Assim a PGE Concluiu que O exame Do edital E das clausas Contratuais Indica que O sucesso Ou não Na obtenção Do rei Não pode Interferir No rol De obrigações Ordinárias Prevista No contrato De concessão Recomendando O indeferimento Do pedido De alteração Do cronograma Portanto Não é excludente Responsabilidade Pois a demora Na obtenção Do rei É considerada Risco Do empreendedor Em manifestação Complementar A transmissora Contestou As conclusões Apresentadas Pelas áreas Buscou comprovar A ausência De prejuízo Ao sistema Interlegado Nacional E ao sistema De distribuição E reformulou O pedido Apresentado Anteriormente Em relação Ao atendimento Das superintendências Tanto a SCT Quanto a SFE A CPFL Defende Que o fato De não estar Explícito No contrato Concessão A possibilidade De postergação Do cronograma De implantação Não impede A adoção De tal medida Caso venha a ocorrer Outras circunstâncias Extraordinárias E imprevisíveis Alheia ao seu poder De gestão Ademais Discordou Da conclusão De que seria Uma prerrogativa Do empreendedor Aguardar O enquadramento Do rei Segundo ela Disposições Editalícias E normativas Levaram o empreendedor A obter Prévo enquadramento Ao rei Pois se não Fizesse Estaria Prejudicada Na sua Viabilidade Econômica E ainda Segundo a CPFL Diferentemente Seria o caso Fosse Facultado o empreendedor Por ocasião Da licitação Considerar Uma receita De referência Em seu benefício Ou ainda A propositura De dois Preços Aplicando-se Ou não O referendo Incentivo O que contudo Não aconteceu Na mesma Correspondência A transmissora Reformulou O pedido anterior Qual seja A prorrogação Do início Da operação Comercial A partir De 1º De maio De 2015 Para que o início Da operação Comercial Viesse a ocorrer Em 7 de 9 De 2015 Afastada Quasquer Penalidades Contratuais E ou Barra Regulatórias Vale destacar Que é a formulação Dos preços Ofertados No leilão E permeada Por decisão De negócios Que não são alcançados Pela agência reguladora Ou seja Os custos exatos Para implantação Do empreendimento Somente são conhecidos Pelo próprio empreendedor Para calcular A RAP De referência No caso Valor teto De cada lote O regulador Utiliza valores obtidos A partir de banco De preços Regulatórios A aplicação Do desconto Como o REID Segue a mesma diretriz Isto é O desconto É aplicado Sobre os valores De referência Permitindo ao empreendedor Ou outros Estratégios comerciais Para acomodação De tal redutor Entretanto O ANEL Desconhece os critérios De formação De preços Do agente Que no leilão Apresentou Uma proposta Com um deságio De 39,42% Isso em relação Ao valor De referência Apresentado Pela RAP Máxima Definida Pela ANEL Ou seja Não há como saber Se o agente Foi conservador Na proposta Do leilão Desde considerando O benefício Do REID Ou se foi arrojado Suficientemente Considerando A concessão líquida Certa E tempestiva Do benefício Dessa forma Dessa forma A proposta Apresentada Pela transmissora Pode ou não Ter considerado Tais repercussões E devido A simetria Da informação Não cabe Ao regulador Tirar conclusões A respeito Da composição Do preço Do agente É possível Que tenha havido Alguma perda Por parte do agente Pois seu planejamento Foi modificado Mas o regulador Não possui Ferramentas Para mensurar Qual seria A sua magnitude E se o fato Realmente justifica O atraso Na conclusão Do empreendimento Por falta absoluta De recurso Quando Qualquer passo Na direção Errada A ANEL Estaria Por vias Reflexas Alterando o valor Da parcela Variável Da RAP Na transmissora Em afronta A cláusula 9.33 Em consulta Ao cronograma De implantação Da usina Do sistema De gestão De transmissão O CIGEP Observa-se Que a CPFL Não aguardou A concessão Do benefício Do REID E para iniciar Os processos De aquisição De equipamentos O qual Teve início Em 1º de agosto De 2013 E foi concluído Em 30 de julho De 2014 E dessa maneira Ainda restavam Cinco meses Para a data De entrada De operação Comercial Previsto No contrato De concessão Tempo suficiente Para a conclusão Das obras Caso fosse empregado Um ritmo Mais acelerado Nas etapas De montagem Contudo A entrada De operação Do empreendimento Se deu somente Em 7 de julho De 2015 Quase um ano Após o recebimento Dos materiais O que demonstra Que o atraso Realizado Por não ter Relação Com a questão Do REID Mas sim Com a dificuldade Da transmissora Em executar a obra Assim entendo Que há dúvidas Na alegação Do transmissora De que o atraso Na história Decorreu Da espera Para o enquadramento Ao REID Mesmo Que a relação Exista E que o fato Se constitua O aspecto Financeiro Do seu negócio Para toda Esta decisão A sustentação Oral Evidentemente Que Ninguém tem dúvida Que houve Um atraso Substancial Na obtenção Do REID E está comprovado Com 156 dias Mas é importante Também Verificar Os dados Registrados No CIGET E nesses dados A gente percebe Qual foi a estratégia Adotada Pela empresa Evidentemente Que em se tratando De um atraso Existe Uma série De medidas Preliminares Do ponto de vista De suprimento De aquisição De materiais De aquisição De equipamentos E de licitação Do processo De obra Que pode ser feita Independentemente Da obtenção Do REID E nós percebemos Pelo CIGET Que isso foi feito Evidentemente Que a empresa Ela considerou Nos seus processos De suprimento Fez aquisição Com a certa antecedência Dentro do cronograma Inicialmente previsto E o mais importante Que registrar É a caracterização Dos equipamentos principais E aí eu cito No caso específico Transformador Por se tratar De um equipamento De grande porte Cujo prazo De execução Não é menor Do que um ano Portanto Essa é a grande dúvida Quer dizer Eu faço A obtenção Esperando O REID No REID Então isso é uma decisão Estratégica E uma decisão Empresarial Quer dizer Eu posso Assumir o risco Ou eu posso Passar do princípio De que eu tenho Justificativo O suficiente Para depois Chegar na agência Reguladora E pleitear Uma postergação Mas um fato Interessante É que os equipamentos Principais E aí eu Começaria com Transformador Eu estou colocando O foco No transformador Que é o equipamento Mais importante E também os equipamentos De proteção Porque são feitos A posterior Nós verificamos Que o início De suprimento Dos equipamentos Principais E no caso Específico Transformador Iniciou Em 8 de agosto De 2013 E foi entregue Em 30 de abril De 2014 Quer dizer Percebe-se Que é relativamente Um ano De prazo Que eu citei Porém Mesmo sendo entregue Em 30 de agosto De 2014 A montagem Dos equipamentos E aí eu volto A citar o transformador Porque ele é o mais importante Se deu Em 9 de setembro De 2014 Então perceba-se Que o equipamento Chega Eu não sei Se as instalações De obras civis Estavam sustentemente Preparadas Para isso aí Mas houve um delay Entre a chegada Dos equipamentos Do ponto de vista De registro de jet E a efetiva E a efetiva Nós entendemos Pela experiência Que o tempo Entre a chegada Transformador E 5 vezes Que era o prazo Do contrato atual Seria suficiente Para montar o equipamento Portanto Esse equipamento Foi montado Com um atraso De mais um ano Então significa Dizer o seguinte Já que eu tenho O REID Como uma justificativa Por se tratar De um ato Do poder público É razoável Eu deixar Esse estoque aqui De argumentação Mesmo que porventura Venha acontecer Um atraso No empreendimento O atraso Se verificou Portanto Eu vou lá Buscar o REID Como uma justificativa Para esse atraso Portanto Eu com isso Tento dar uma contra-argumentação Do que foi apresentado Na sustentação oral E passo ao dispositivo Diante do disposto E do que cunha Do processo 48.500.00583 Barra 2015 Dígito 59 Volto por indiferir O requerimento Administrativo Interposto Pela CPFL Transmissão Piracicada S.A. Com vista Da postergação Da data de entrada De operação comercial Da subestação Piracicaba É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a editora Decidiu por indeferir O requerimento Administrativo Interposto Pela CPFL Transmissão Piracicaba S.A. Com vistas A postergação Da data De entrada Em operação Comercial Da subestação Piracicaba Próximo item